Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade nas redes sociais, não cabe fake news, porque há um controle absoluto da liberdade de expressão, mas enfim, no mundo ocidental, pelo menos, é no momento em que você junta um crescimento gigantesco das tecnologias de informação, especificamente das redes sociais, com essa ideia de pós-verdade, que é uma ideia relativamente nova, também. A ideia de que a pós-verdade identifica um mundo cultural, uma mentalidade, uma cultura, em que tem mais importância a repercussão midiática das informações do que, propriamente dita, uma conexão com a verdade ou com o seu conteúdo factual ligado à verdade. Então, é nesse momento, nesse mundo que a gente se encontra, nas franjas, nas bordas de uma quarta revolução industrial, os pensadores da contemporaneidade estão falando, é que nós estamos na borda, já estamos iniciando uma outra revolução. Eu diria que no Brasil isso é da mesma forma, mas o Brasil tem peculiaridades, o Brasil é um país com uma desigualdade social marcante, é algo que marca a nossa sociabilidade, portanto, nós temos tempos sociais distintos. pessoas e grupos sociais que já estão à frente do nosso tempo, em termos tecnológicos, e grupos sociais e pessoas que estão aquém. Só para dar um exemplo, eu como... O ano passado morei em Brasília, o ano inteiro, esse ano, voltei para Salvador em junho por causa da pandemia, eu moro em Brasília na SQS 216. Todos os dias, passa um sujeito com uma carroça puxada por um burro para coletar lixo. Então, em pleno 2020, nós ainda temos tempos sociais distintos. O mais importante é a gente tentar ver quais são os tempos predominantes, quais são as relações sociais predominantes. Eu diria que o marco da nossa sociabilidade, fruto da história do Brasil, porque isso é fundamental, a gente entender em que momento, em que tempo a gente está, em que espaço nós estamos. Então, no Brasil, que é marcado por uma herança decorrente da escravidão negra, que nós fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão, que é uma coisa lamentável e marcante da nossa história, porque a escravidão parte do pressuposto de uma hierarquia de superiores e inferiores. É preciso construir uma mentalidade social que aceite a forma perversa de tratar outras pessoas humanas e, para isso, se constrói uma mentalidade da inferioridade. E essa hierarquização social é marcante na nossa sociedade até hoje. Basta ver a pandemia. A pandemia, o vírus, o Covid, ele está na cultura. Mas a pandemia está, o vírus está na natureza, mas a pandemia está na cultura. Como é que nós lidamos com a pandemia? Heron começou muito bem fazendo uma explanação de que é lamentável como os governos estão lidando com a pandemia, sobretudo o governo federal. Mais de 100 mil mortos no Brasil demonstra que o presidente da República estava absolutamente equivocado ao chamar de cripezinha e de dar o tratamento que veio dando e vem dando ao Ministério da Saúde em plena pandemia e ao tratamento da saúde. É inacreditável que nós possamos admitir uma gestão tão desastrosa em relação a isso. Mas veja, a forma como nós lidamos com a pandemia demonstra essa hierarquização em que tem pessoas e poucas pessoas comparadas com toda a população brasileira que podem lidar bem com essa doença, né? Seja ficando em casa, que é o meu caso, no qual eu me incluo. Eu sou um trabalhador intelectual, sou um advogado. Eu estou em casa, me preservando. As pessoas que podem ficar em casa e ainda assim ter dinheiro para sobreviver são um percentual insignificante diante da nossa população. Quando eu vejo as filas de milhões de brasileiros que precisam mesmo de 600 reais para sobreviver, a gente vê como é desigual a divisão do trabalho e da riqueza no nosso país. Então, é muito importante que a gente perceba que as fake news estão neste momento, neste momento de grande tecnologia e neste momento no nosso país em que a sociabilidade se dá desta forma que se dá no nosso país com uma desigualdade gigantesca e nesta desigualdade, uma desigualdade educacional gigantesca o que permite a manipulação das informações e das pessoas. Então, fake news está ligado à pós-verdade e às tecnologias.